Fala galerinha, aí Vou comprar essa marca que se der certo As coisas de baiano nela, né? Que ela é o carnista do trinco capô A coisa da porta aí também Vou jogar as rodaventas nela Entendeu? Se der certo, vou estar formando ela com mais detalhes pra vocês Perdeu galera Se você gostou, deixa o seu like Se inscreva aí no canal aí pra ajudar Entendeu? Seja bem-se que tá tudo certo aí pra tá Nossa, tá boizando aí Vou fazer mais um sonho branquinho